Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Maitai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Recentemente a ex-superestrela da WWE, Maria Canelis, voltou a lançar algumas críticas à companhia. Ela cobrou que a WWE desse um pouco mais de espaço em seus shows para as mulheres. Ela sente que esse trabalho de Stephanie McMahon lutar pelo direito das mulheres muitas vezes parece ser mais algo promocional e de marketing do que real. Ela se tivesse o poder já teria tentado criar um show completo só para as mulheres e também um novo reality cobrindo o dia a dia delas. Essa ideia também veio sendo defendida recentemente por Mick James, que também gostaria de um show inteiramente só para superestrelas. Ou que pelo menos a WWE tente manter anualmente os torneios May Young Classics e também o Pay Per View Evolution. E recentemente, Drew McIntyre comentou sobre sua derrota que sofreu para Bob Lashley nessa última WrestleMania 37. E ele se sentiu impressionado quando viu boa parte do público chocado com sua derrota, percebendo ali que nascia uma nova grande estrela. Sua ideia é mostrar que seu personagem não é de ferro e nem metal. Ele é humano e pode ser sim derrotado. Ele chegou a se comparar com o Batman e disse que talvez seja por isso que alguns se identifiquem com ele, por também ter suas falhas e quedas. E como vocês puderam assistir, nessa última sexta-feira tivemos um show do SmackDown em uma versão clássica. E agora está sendo relatado que o motivo disso tudo é que o canal da Fox queria que todos os seus esportes nessa última semana mostrassem como eles foram iniciados. Portanto, foi por essa razão que o SmackDown de última hora resolveu fazer um show um tanto retrô, mas sem tantos elementos. Até porque não foi algo planejado pela WWE, e sim pelo canal da Fox. Até por isso, quase não se teve nada de clássico a não ser alguns trechos. E recentemente, um nome que voltou a ganhar muita força nas redes sociais de Weston com certeza foi da besta encarnada Brock Lesnar. Isso porque o seu antigo manager, Paul Heyman, resolveu comentar a respeito de um possível retorno seu para a WWE. E Paul Heyman simplesmente respondeu o óbvio, Brock Lesnar só irá retornar se ele quiser, porque Brock Lesnar faz o que ele quer quando ele quer. Inclusive, isso também responde a pergunta do porquê Brock Lesnar ainda não enfrentou o Roman Reigns. Simples, porque ele não quer. Afinal, no momento que Brock Lesnar quisesse enfrentar o chefe da tribo, essa luta já teria acontecido há muito tempo. Agora, as razões de Brock Lesnar não querer esse combate, bom, não sabemos, afinal Brock Lesnar não é de ficar fazendo postagens no Instagram e no Twitter.